Opa, James. Mas e aí? É, fala mais da sua fuga com a Julieta. É, eu também quero saber. Bom, logo quando a gente tava de saída, a mochila dela quebrou. Hum, ó, mas isso é um sinal, é fato. Talvez. Depois, pra chegar na rodoviária, a gente pegou uma vã bem bizarra. Devia ser clandestina. E tava tão lotada, mas tão lotada, que a gente nem percebeu que foi roubada. Nossa, que péssimo. Como que você teve coragem de entrar nisso? Então? Nossa, mas que baita aventura riscada, né? Cara, se sua mãe soubesse, você tava frito. Pois é. E não para por aí. Hum, tem mais? Aí a gente foi andando e andando, sem saber pra onde ir e sem ter dinheiro pra comprar comida ou voltar pra casa. Só que do nada apareceu um cara muito estranho oferecendo carona pra gente. E vocês não aceitaram não, né? Óbvio que não. Só que aí ele começou a perseguir a gente com o carro. Nossa, que horror. Aí a gente saiu correndo comigo. Nossa. E como se não fosse suficiente, começou a cair o mundo. E a gente tava sem guarda-chuva e sem capa. E o que aconteceu? Ficaram encharcados, né? Completamente. Aí meu celular acabou a bateria e ainda por cima caiu na água. Aí morreu de vez. Só que tá até agora sem lugar. What? A gente ficou tão preocupado, amiga. Eu sei. Imagina a minha mãe, então. Ela me proibiu de ir em qualquer lugar que a Júlia possa estar. E esse inclui o sec. Quê? Ah, não. Mas e o campeonato? Pois é, pessoal. Eu tô fora. Pois. Ai, meu Deus. Acabou. Ai, nem me fale. E agora eu tenho hora certinha pra voltar pra casa e como castigo eu vou ter que trabalhar no armazém. Por quanto tempo? Indeterminado. Nossa. Sinto muito, amiga. Mas também não era pra menos, né, Júlia? É. Bom, Júlia. Se você precisar de ajuda lá no armazém, pode contar comigo, tá? Ah, se você tiver de bobeira, eu super aceito. Mas disso tudo, sabe qual é a pior parte? Pior parte? Pior parte? Mas tem como escolher ainda a pior parte? É tudo ruim nessa história. Sim. O meu avô passou mal e tá internado. Tudo isso por minha causa. Se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca faria isso. Força, Chips.